Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed. Olá, estranho treinador. Não sei se você é do mar ou das montanhas, mas paremos de falar. Todos os meus pokémons são do mar. O cara é um poeta, um magnífico poeta, com seu coolerzinho cheio de Brahma. Um boego, um verdadeiro boego. Mandou um tentacu pra cima de mim e eu vou trocar de Pokémon. Vai, bagana! Então, nesse episódio eu ainda estou aqui no SSN, que é o barco lá na cidade de Vermilion. Eu venci boa parte dos treinadores daqui no episódio anterior e nesse episódio eu vou terminar de vencer o pessoal daqui e também vou, o que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa relacionada ao... Não é... é o que? O chefe? Não! O capitão. O capitão está passando mal. Aí eu preciso ajudar ele a vomitar. Ou alguma coisa do tipo, eu não sei. Aí ele vai me dar o HM Cut, que aí eu vou poder cortar cabeça de burguês safado. Naip Revolução Francesa. Brincadeira, não. É pra cortar planta mesmo, desmatar e incendiar naip de capra. Vamos pra lá, Gautista, level 28. E Barangana, level 26. Xaldef continua aqui, cara. Continua aqui. Morto, 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 morto. Agora uma Stario pra finalizar, né? Stario é tranquilo. O foda é o lance do... Do Tentacu, porque... Como ele é de água e venenoso... É... Planta é ruim contra veneno. Veneno é bom contra planta. Só que... Aí o que acontece... É... Então acaba dando essa anulada. No caso de planta ser bom contra água. Aí o Tentacu, ele é... Pô, ele é muito bom por causa disso. Porém, ele é ruim de matar por causa disso também. Porque necessariamente você precisa estar com... Um Pokémon elétrico. Ou... Ou... Não sei o que é forte contra veneno. Mas tem que ser alguma coisa que seja forte contra veneno e não seja fraco em relação à água. Opa, boa! Ah, também esses lutadores não tem... Tem nenhuma resistência à magia. Ah, era só isso mesmo. O Vuna Mole. Pronto, agora vamos continuar seguindo em frente para as outras partes. Pera, eu vou ver se tem alguma coisa que a luxeira porque... Hiperposição, caraca. Não, desculpe-me se me precipitei. Você parece com meu irmão. Que papo estranho, garota. Como é que você manda uma dessa? Tá, aqui eu não sei se os cozinheiros batalham. Mas acredito que não. Porra, só tem francês desgraçado nessa merda. Não é o tipo bom de francês que encendeia carro e... Usa guilhotina. É o tipo ruim. É o tipo do... Fica tirando foto em preto e branco. E... Faz cinema mudo em dois mil e... Dezenove. Vinte. 2020, né? Silvitação lançada em 2020. Mesmo que gravado em 2019. Olha só. Ah, o cara tá falando do Snorax. Sabe pensar em Snorax que ia dar um som, né, mano? Nossa Senhora. Tá. GOLDIN. GOLDIN FISH. Não sou supersônico não. Tomara que eu não caia nos truques mentais. Ah, me machuquei. não. Ah! Para de se machucar... Ah, parou. Ah, era pra eu ter trocado, né? Eu sou um idiota Bati Como é que eu bati em confusão? Não entendi nada Levou uma coraneada Esporte d'água Esporte d'água Não faz sentido nenhuma essa desgraça Ah, mas agora o meu golpe de fogo É, ele é mais merda Qual vai ser o próximo bicho? Tentacool Então eu já vou aproveitar que vai ser Tentacool E vou botar o... Não é AK? É verdade, não é AK Agora é o mesmo level Que o... O Charmeleon Competir contra jovens Isso me mantém jovem Uau Profundo, hein, cara? Profundo Parabéns Ih, tá queimado Babaca A parte que eu mais odeio Em relação a paralisia É porque... Fica uma frase a mais na hora da batalha Aí tipo... Não sei quem está paralisado E essa paralisia impede ele de se mover Então ele não vai se mover Pois ele está paralisado Ai, caraca Eu não queria tanta fala nessa frase Nessa... Batalha Enquanto isso eu vou Curar ele aqui Que eu tenho um único item de paralisia E eu vou ter que comprar mais Só em Arquídeas, graças Ah, sim E ver algumas pessoas E Pokémon nadando na água É... Pois é, né? Água serve pra isso Não acredito ter visto você na festa Ratatai, bicho solto Morreu Só que... Infelizmente eu não vou ter... Ninguém de pedra Ou terra Pra ter uma grande vantagem O próximo ginásio é o de... O de quê? O de elétrico E eu não tenho ninguém assim Assim, tem aquele... O Dugtrio lá Mas eu não quero usar ele não Qual você acha mais da hora? Um Pokémon forte ou raro? Eu gosto de Pokémon que eu... Que eu queira Ah, mano Não aguento mais o Grauli Mata logo Esse cachorro Ah, é triste falar isso, né? Nossa Gosto tanto de cachorro Ah, então vai o Maia... Maia Caco Pronto, Tom Leve 29 Exceto... Abagana Meu pai e eu achamos as mãos safari super incrível Eu desejo voltar lá novamente Ou seja... Pô, voltar lá é novamente, né? O seu... Criança burra O capitão disse que está doente Ele estava pálido Ouvi que muitas pessoas enjoam É, é verdade, né? Muitas pessoas enjoam E aí? Ih, Gary Corote, quer dizer Bonjour, Mediocro Surpresa ver você aqui, Mediocro Você foi realmente convidado E como está o seu Pokédex? Já capturei 40 tipos diferentes de Pokémon De muitos lugares Andar nas áreas gramadas E ele ficar tudo Mediocro, vamos voltar Tá bom Um pedioto Ah, você tá ridículo de fato Pelo amor de Deus Ah, vou botar o desgraçado Do Arthur Devo lhe parabenizar Ih, me matou Então vai lá, Bagana Você tá aqui especificamente Pra descer o malho Descer o Arthur do Inferno Caraca, para de me dar uma flint Achei os três seguidos Quatro seguidos Tá de sacanagem Cinco seguidos Só protagonismo, hein Achei que eu era o protagonista Você tá atirando Meu protagonismo aqui, cara Meu local de fala Vou usar o Cadabra Eu vou trocar Não vou trocar, não Quero nem saber Jogar um ácido na cara dele Ih, morreu Ih, galera Será que Esse é o fim do meu reinado Não se eu meter uma bica na cara De seu otário Agora Vem pedir outro Vem, vem clicando Que eu faço Embaixadinho Toma, troncha Ah, agora Um ratiquete Ai, ai Eu tô rindo Da sua cara demais Trouxa Você derrotou o rival Corote Hum, pelo menos Você treina Seus pokémons Eu ouvi Que havia alguém Que sabia cortar a bordo Mas parece Um velho enjoado Cortar é realmente útil Sim, será útil Você deveria ir vê-lo também Até mais Ah, estou horrível Ah, doente Mediou com o Massageu As costas Massageia, massageia Ah, obrigado Me sinto bem melhor agora Você quer ver minha técnica cortar? Eu poderia mostrar como faz Para cortar Se não estivesse tão mal Já sei Com o presente Poderá levar esse HM Ensino a cortar Seu pokémon Então Usando cortar Você pode cortar Apenas pequenas árvores Porque não tem Todas as árvores Vermelham Então é isso aí Vou finalizar esse episódio Por aqui Quem quiser aí O negócio Do bagulho Do negócio aqui Quem quiser O save Tá ali embaixo Na descrição Tá o link Para download Desse exato momento E você vai poder jogar Com os meus pokémons Que eu estou jogando Então é isso Até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau